Vamos tentar chegar a 100 mil likes nesse vídeo aqui, que vai ser um vídeo muito útil 150 mil! 150 mil! Vai ficar! Pessoal, muito like aí! O antes exagerado, galera! Eu sei que a gente tem batido 200, mas 150 mil... Ó, Venom... Vê se tem que ser esferovite na refeta... Tem o quê? Esferovite... Esfero o quê? Passa esferovite, mano! Esferovite, mano! Que que é isso? Eu não faço ideia, cara! É... Esferovite, mano! Isopor! Isopor! Ah, isopor, mano! Isopor! No Brasil, diz isopor! Não sei, isopor! Eu já sei o que é! Olha, então tem mais palavras que existem no ensino! Tem muita coisa diferente! É totalmente diferente! Apesar de ser português na mesma... É diferente demais! Caraca, isso é muito difícil! Forra de uma cama! Olha! Vocês estão aqui vendo a gente, né? Hoje vamos fazer o seguinte... Vamos fazer esse vídeo aqui com diferenças do Brasil e Portugal! E eu queria pedir a vocês, galera, uma meta! Nosso vídeo tá batendo tudo mais de 200 mil! Caraca! Nem eu, pera! Vamos embora! Não vai nada! Vamos tentar chegar a 100 mil likes nesse vídeo aqui, que vai ser um vídeo muito útil! 150 mil! 150 mil! Vai ficar! Solta! Muito like aí! O antes é exagerado, galera! Eu sei que a gente tem batido 200, mas 150 mil... Não! Pra quem não conhece, galera, todo mundo conhece! É o antes, o canal dele tá na descrição! Passa aí a like! Ah, obrigado, Veneno! Um abraço, um abraço, Veneno! Sempre pra abraçar o Veneno! Antes, vamos começar, tipo, falando algumas palavras em português de Portugal e passar pro Brasil! Esferovitch! Esferovitch! Esferovitch, galera, no Brasil é o nosso isopor! É português, e o outro também é português, mas muda alguma coisa! Imagina, se eu não tivesse isopor, eu só quero uma bebida, mano! Isopor, tipo assim, pera! Isopor, mas que é isso, mano? Ah, é? Então vou te falar uma coisa diferente! Eu tenho uma caixa de isopor, e dentro da caixa de isopor tem um monte de caqui! Caqui, mano! Isso parece uma erva qualquer, mano! É! Caqui é aquela frutinha vermelha! Aqui se chama diospiro! Diospiro! Caqui é diospiro, mano! Caqui é diospiro! What? Eia! Não, não, não! Ei, eu vou prender mais aqui e não quero em português, mano! A diferença absurda! Caqui, no Brasil, diospiro, em Portugal! Cheguei aqui no Portugal, essa cena do isopor foi assim... Ah, busca-me a caixa de esferovitch que tá cheia de diospiro lá dentro! Eu... O quê? Onde que eu tô? Que país é esse, mano? Eu não sabia o que era o negócio! Eu chegava lá e tava olhando... Tira-me um caqui que tá dentro do isoporinho! Assim nos bolsos em operação! Vai ficar alguma coisa que eu... Mas isso morde? Isso morde! É um animal! Galera, nós reunimos aqui algumas palavras! Eu reuni com palavras brasileiras, o Ante reuniu portuguesas! A gente vai tentar adivinhar! E quero que vocês escrevam no comentário também! Você de Portugal, tenta adivinhar do Brasil! E você do Brasil, tenta adivinhar as palavras de Portugal! Que o Ante vai falar, mano! E a gente vai começar ou começo eu? Começa tu! Começa tu! O Ante, o que que é um estilete? Estilete? Estilete, estilete! Isso parece, sei lá! Esse pode ser usado na escola! A escola é um pouquinho perigoso, usar estilete na escola! Mas pra fazer trabalhos escolares... Espera, é perigoso? Ah, espera! É uma tesoura, mano! Ele corta, corta, mas não é tesoura! É... X-Ato! X-Ato, mano! Estilete! X-Ato! Mano, tu disseste que tem estilete, eu usava que é tipo um género de uma gilete, mano! E eu assim, gilete, peraí! Tu disseste que era perigoso! Tem um corte! E eu, pra escola, é uma gilete pra escola! Exatamente, galera! Estilete em Portugal, X-Ato! Mais uma dica aí! Sabe o que quer dizer bofia? Bofia! 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 Bola! Bofia! Eu não faço ideia que é bofia, mano! Bofia, eu não sei! Ok, vou te dar uma dica! Tem a ver com a lei! Tem a ver com a lei! Bofia ou ladrão? Não, não, não! É quem prende o ladrão! Ih, são os homens de preto, mano! A polícia! A polícia, mano! É tipo o Bop! Ah, e o relacionado com o Bop! É parecido! Bop é Bop! Exato! Mas o Bop também é? Bop é uma polícia de elite do Brasil! Bop! E nós dizemos, olha, vem aí a Bófia! Vem aí a Bófia! Vamo todos esconder! Estamos embora! Galera, isso aqui, no Brasil, todo mundo ama! É a melhor coisa do mundo, cara! Eu acho que elas vão falar alguma coisa que as mulheres têm! Ih, também! 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 O Ant, paçoca, mano! Isso lembra muito... Não é o que eu acabei de dizer, pois não? Não! Diz em português o que que é, em português de Portugal. Só o que tu estás a pensar que no Brasil é diferente. É c*****! É isso aí que vocês pensaram! No Brasil não se usa! Não se usa com c*****! Não sabe o que é uma c*****! Não sabe o que é uma c*****! Não sabe o que é! Por isso que eu já posso falar! No Brasil não é nada demais! Paçoca! Paçoca! Isso parece-me ser uma ferramenta, mano! Ferramenta de, sei lá, de serrilhar... Não? Não! É algo gostoso! É de comer! Então, pera! Eu sou expert em comida! Ah! Nós dois aqui! Ih! Reservatório mesmo aqui! Só doce! Ok! É doce? É doce! Eu acho que não tem cá em Portugal! A tradução dela também não tem tradução! Paçoca lembra-me uma coisa tipo castanha meio... Castanha marrom, galera! Olha! Mais uma! Um coco, mas não é um coco? É quase coco! É tipo... É um doce de amendoim! What? Tá vendo aquela pasta de amendoim? Que o pessoal... Sim, sim! Manteiga de amendoim! Os americanos passam... Sim, sim, sim! É aquilo só que sólido, mano! Não é pastoso! É pó! É pó compactado! E como se assim... E como se... E eu quero isso! Só que é vida, mano! Então, Venham! Estamos a falar em comida, em docinhos... Sim, sim! Sabes o que é rebuçado? Rebuçado! Rebuçado! Galera! Tal jogo funciona pra vocês, brasileiros! O que que é um rebuçado? Rebuçado! É uma coisa que é... Rebuçado é enrolado, né? Tá enrolado alguma coisa, não? Sim, 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 sim! É docinho! É docinho! Eu acho que é uma bala! É fantástico! Bala de chupar! É isso! Bala de chupar! É isso! Agora, diz pra eles o que que é... Tipo, a bala em Portugal é bala de quê? A bala é pistola! É o cartucho da pistola que dá tiro! É a bala! A gente também no Brasil também é bala! Sim! Mas, geralmente, chega a gente no mercado... Ah! Me dá um pacote de bala! Ihhh! Canta mafioso! Igual a gente já caiu em Portugal! Me dá um pacote de bala! Eles... Não tem nada, não! Eu não quis isso! Levo o dinheiro! Toma, toma! Ponte, eu ouvi dizer... Eu ouvi! Só ouvi, se não se por acaso... Que as meninas... As mulheres em Portugal usam cueca! É verdade? Cuecas, já! É cueca? Cuecas! Elas usam cueca mesmo? Sim, usam cueca! Toda mulher usa cueca! Sim! Todo mundo, todas as mulheres em Portugal usam cueca, galera! Por quê? Porque não se dizem calcinha! 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 No Brasil é calcinha! O que quer dizer cueca? É cueca de homem! É boxa! Só o homem que usa cueca! Mas tem homem que usa calcinha também! Parece no mesmo caso! Parece no mesmo caso! Mas no Brasil é calcinha e aqui em Portugal é cueca! Tanto cueca pra homem quanto pra mulher! É assim, nós usamos boxas, mas tipo cueca é o geral mesmo! Olha, quero um par de cuecas! Tanto dá pra mulher como pra homem! Aí chega a mulher numa loja de lingerie! O que quer dizer? Eu vim comprar uma cueca pra eu vestir, pra seduzir meu marido! Ih, mas vai ser de semana de cueca! É o que temos! Lá no Brasil era assim! É muito difícil! Mas eu tô aprendendo muito essa cena! As mulheres de Portugal usam cueca! Eu sabia que pra mim é mais normal, mas pra mim tem mulher piada! Exato! Exato! Tu tá, sei lá, pô! Não tem graça nenhuma! Cueca é outra! É diferente! Vena, então e já agora? O que é que é uma rapariga? Uma rapariga é uma menina da vida! Uma... Uma p***! Eu vou botar o piiii! Uma rapariga é a profissão mais antiga! Mulheres da vida, né, galera do Brasil! Rapariga! Sim, ela é uma rapariga! É uma mulher da vida? What? Não! Aqui, pronto! Aqui nós usamos pra uma mulher da vida prostituta ou mulher da vida, pronto! Mas, não! A rapariga é uma menina, é normal! É uma... Normal! Uma mulher! Uma pessoa! Sim! Uma pessoa do sexo feminino! Pessoal! Não é só a diferença linguística que é diferente! Nos desenhos animados também muda alguma coisa! É sério! Assim! Eu sei que muda, mano! Mas muda assim tão... Muda! Acho que muda drasticamente, mano! Muito! Muito! Que influencia muito! O desenho de São Goku! Sim, sim, sim! Já tem uma mudança aqui! Eles dizem São Goku! São Goku! São Goku! São Goku! O Goku todo mundo conhece! Tipo, lá no desenhos animados! Como é o nome daquele cara que tem grande cabelo assim? Um bigodão! Ele se acha ou fortão, mas ele não tem poder sobrenatural nenhum! Hércules! Hércules! Pode ver, galera! Aqui em Portugal eles se chamam de Hércules! No Brasil, tu sabe como que é? Como? Mr. Satan! Mas esse é outro, mano! Esse é qual? Esse é o verde, mano! O verde! O verde é o Piccolo! Ei! Tá tipo, tá tudo trocado! Por quê? Tá tudo, tudo trocado! Por quê? Ou seja, o Mr. Satan é Hércules, cara? Sim! Mas eu não sei se reparasse! Na arena, quando eles vão lutar, tem um monte de gente na arena segurando o Mr. Satan! Quando o Hércules tá lutando! Não! É porque o Mr. Satan! E o Piccolo, galera! O nosso Piccolo verde, com aquele negócio branco na cabeça, eles chamam de Satan! Satan! Sim, o Satan! Mas Mr. Satan ou só Satan? Satan! Não, não! Só Satan! Logo no Goku já tem diferença, mano! Caralho! O Majin Buu é o Majin Buu também? Aquele cor-de-rosa gordão! Há o Majin Buu e há o Buu! É igual! Tartaruga Genial! Vocês também chamam? Tartaruga Ninja! O mestre, aquele barba... Ah! Como vocês chamam ele? Tartaruga Genial! Tartaruga Genial, mano! Tartaruga Genial! Tartaruga Genial! O mestre Kami, galera! Mestre Kami! Eia! Como que é o nome da casa dele? Kami House! Sim! Tartaruga Gen... Eia! Eia, não! A minha infância tá a mudar muito, meu! Tá a mudar muito a minha infância! Velho! Mestre Kami, Tartaruga Genial! Não tem na casa dele, né? Kami House! Sim! Kami House! É o mestre Kami! Eu nunca tinha associado, meu! Tá saber? É algumas coisas que mudam muito, mano! Mudam, mano! Pessoal do Portugal vão saber, e eu aprendi aqui na casa, e vocês vão saber! Temos aqui uma ganda gadelha, mano! Não temos uma ganda gadelha aqui no vídeo? Sim! Sim! É um ganda gadelha, um cabelo muito gancho, que é o que o antes tem, né? O antes quando solta o cabelo, ele parece Jesus Cristo, mano! Com o cabelinho solto, essa barbinha assim, maneira! Olha aí! Vou virar Jesus agora! Fica igual o olho dele! Tipo aquele olho bonito! Que moleque de olho bonito! Aí! Caraca! Ó! Dá um pouco assim no olho dele, galera! Caraca! Moleque! Que televisão colorida que ele tem na cara! Ganda gadelha! Gadelha mesmo! Meio juba! Juba? Juba se usa! Juba de leão, né? Vamos introduzir os brasileiros no português de Portugal, de verdade, que eles não ensinaram a falar, senão era tudo... Ih, mentira! Mas é isso, galera! Canal do Ant aqui na descrição, muito bom! Oi, oi! Eu tenho aqui o Pi também! O Pi! O Pi! Estamos a falar diferenças de linguística Brasil, Portugal, e agora que tu chegaste, tu pode dar mais um exemplo diferente, mano! Da... da África não! Pronto, desculpa! São Tomé e Prince! Eu cheguei aqui e fui a tu! Agora entras no... O Pi é português! Sim, pessoal! Sou português e tão indígenas africanas, sim! E tua família é de onde? Cabo Verde! Cabo Verde! Eu falei só Tomé e Prince, eu sou uma besta! Não, mas também tá lá perto! Tá lá perto! Pronto! Diz uma palavra que só tem lá que é diferente de tudo! Eu e o Ant vamos tentar adivinhar! Nós dois agora! E vocês também escrevam no comentário! O que o Pi disser, vocês colocam no comentário o que vocês acham que é! A palavra vai ser... Rabentola! Rabentola! É uma rabeto, é uma ganda bunda, cara! Tu, vá! Rabentola é uma pessoa que tem uma cabeça muito grande? Não! Rabentola? Galera, vai escrevendo! Eu acho que é um grande rabeto! Ele falou que não é! Um grande raba, aquele mesmo rabetão! Oh, rabetão! Oh, rabetão! Tão! 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 Oh, mata a nossa curiosidade! Pi, eu acho que o pessoal já escreveu lá também o que eles acham! Escrevam aí! O que vocês acharam que é! Querem saber o que é dizer Rabentola? Rabentola! Rabentola é basicamente uma pessoa foda! Uma pessoa muito boa! Uma pessoa, tipo, maravilhosa! Uma pessoa foda! É a Rabentola! 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 Que cara fera, mano! É fera! É a fera! Eu tenho certeza absoluta que ninguém escreveu fera em português de Portugal! Bué fish! Bué fish! Bué fish! Bué fish! É isso! Muito obrigado aqui ao Pi! Muito obrigado ao Ant! Muito obrigado ao Verão! Pessoal Verão! Como é que é? 500 mil likes! Canal de Amazon na descrição! O Pi já tá chegando a 500 mil inscritos! Caralho! E se ele chegar a 500 mil inscritos vai pintar o cabelo todo de gold! Galera, se inscrevam! Eu quero ver o Pi com cabelo dourado! Cabelo dourado! Cabelo dourado! Vamos mostrar o design aqui do lado! Pessoal, tá aqui! Vai ficar mais ou menos nesta cor aqui! Agora tá mais assim, loira e tal! Mas pronto! Vai ficar tudo gold! Galera, esse foi o vídeo! Muito obrigado a todos que assistiram! Um grande abraço! Fiquem bem! Tchau! 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 Tchau!